Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir do zero, tá? A gente vai construir do zero a sua linha editorial, papel e caneta na mão pra gente entender. Vamos lá, o que é linha editorial? Você que acabou de chegar, curte o vídeo aí e se inscreve no canal, gente. A gente precisa crescer esse canal, vamos fazer uma força tarefa pra crescer esse canal. Tá demorando a crescer, a gente precisa causar um movimento aqui. Então, vamos lá. O que é linha editorial? Gente, quando vocês entram ali no meu perfil do Instagram, vamos lá. Vocês entram aqui. Vamos lá. Quando vocês entram aqui e vocês falam assim, ó. Ai, que legal esse post da Vibi. Essas são as ferramentas que eu utilizo no meu escritório de contabilidade digital. Gente, eu não acordei quatro dias atrás e falei, hoje eu vou postar sobre ferramentas, tá? Aí, aqui. Ah, hoje eu vou postar um depoimento de cliente. Não, isso tudo já está pré-definido na minha linha editorial. E aí, vem aquelas perguntas assim. Vivi, quantas vezes eu tenho que postar? O que você precisa entender? Tá? Quanto mais posts você fizer, mais você vai ficar bom rápido. É, mais ou menos essa frase. Acho que o português não deu certo, mas é desse jeito aí. Então, quanto mais você publicar... Por quê? Um exemplo. Se você vai na academia todos os dias, faz um acompanhamento nutricional, você come certinho, reduz o álcool durante a semana, concorda que você vai chegar mais rápido no objetivo do que aquela pessoa que vai na academia duas vezes na semana, come torresmo e bebe cerveja duas, três vezes na semana. Vocês entenderam essa analogia que eu fiz? Então, quando a gente pergunta assim, ó, eu preciso publicar todos os dias? Lembra da academia? Lembra da academia? Eu preciso ir na academia todos os dias? Se eu for todos os dias, eu vou chegar na minha barriga sarada mais rápido? Ah, mas e se eu for só três vezes na semana? Vou chegar também. Porém, o caminho vai ser um pouquinho mais longo. E aí, eu te pergunto. Eu te pergunto. Você que está aí do outro lado, você que atinge o objetivo mais rápido, você precisa publicar todos os dias. Gente, eu conheço o perfil que publica duas, três vezes ao dia. Agora, se você falar, não, Vivi, eu ainda estou, não quero pisar no acelerador. Eu não quero pisar no acelerador. Eu quero ir numa pegada um pouquinho mais, não tão lenta, mas meio termo. Três vezes na semana. Lembre-se, lembre-se, toda vez que surgir, tá? Toda vez que surgir a dúvida de vou publicar todos os dias? É melhor publicar todos os dias? É melhor publicar duas, três vezes na semana? Você lembra da academia? Fez sentido pra você isso que eu estou falando? Tá? Só que, não adianta você ir na academia todos os dias. Não adianta você publicar todos os dias se você não se organizou pra isso. Se você vai na academia todos os dias, se você continua comendo fritura, continua excedendo o peso do carbo, comendo açúcar, bebendo álcool, a academia não vai fazer milagre. Por quê? Porque você aí não tem estratégia, você não tem disciplina. A mesma coisa com as postagens. Não adianta você sentar a bota, começar a publicar uma, duas vezes ao dia, porque faz sentido. Você quer acelerar os seus resultados se você não tem organização do que você está publicando. Então, a gente precisa entender. Então, esse autoconhecimento é você olhar e você vai pensar assim, ó. Eu vou publicar todos os dias, ou eu vou publicar duas vezes na semana, três vezes na semana, eu vou publicar todos os dias. Isso é você que vai decidir. Pra mim, eu não tenho braço e nem capacidade criativa para publicar duas vezes por dia. Então, o que eu faço? Eu faço a minha postagem todos os dias com estratégia. E é isso que eu vou ensinar pra vocês. Então, eu faço todos os dias com estratégia. E aí, por isso que eu tenho resultados fora da curva. Entendeu? Então, vamos lá. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, é definir... Vou colocar aqui, ó. O calendário de postagens. E aqui, gente, vamos deixar claro. Todos nós somos adultos. Todos nós somos adultos e nós somos responsáveis pelo que assumimos. Ai, mas é porque eu não tenho tempo. Pô, dá-se. Cada um vai arrumar tempo. Se você olhar aí no seu Instagram, as pessoas que falam pra mim que não tem tempo. Vai lá no Instagram. Aqui, ó. Clica lá nos três pontinhos e coloca a sua atividade. Vai lá no Instagram, nos três pontinhos lá em cima e olha a sua atividade. Olha quanto tempo você gasta. Coloca tempo gasto. Tempo gasto no Instagram. O Instagram, ele cronometra ali quanto tempo você gasta por dia, em média, no Instagram. Gente, vocês sabiam? Vocês sabiam que o brasileiro gasta, em média, 16 horas por mês? Isso eu vi numa pesquisa pra eu trazer pra vocês. Quase 16 horas por mês. E aí, você vem falando assim pra mim, ó. Ai, eu não tenho tempo pra produzir conteúdos. Mas pra ficar meme? Pra ficar vendo meme, tem. Pra ficar assistindo stories dos outros, tem. Pra ficar brigando por política nas redes sociais, tem. Pra ficar... Sabe? Então, assim, o que você tá priorizando? Você já sabe que você não tem tempo. E aí, o único tempo que sobra, ao invés de você subir ao palco, você vai continuar nos bastidores? O que você quer pra você? Gente, quando... Quando a gente abraça o processo, não é... Ai, se der, eu faço. É... Se eu conseguir, eu vou. Não! Não! Lá atrás, no sábado, quando eu separava os sábados... Até hoje, né? Eu separo os sábados pra organização do conteúdo. Mas eu lembro que eu ficava o sábado o dia inteiro pra gravar um vídeo de um minuto. Então, quando vocês olham aqui, ó. Isso daqui pra sair, isso, ó. Eu não ia embora enquanto eu não gravasse um vídeo. E, muitas vezes, eu ficava lá até a noite. Até a noite. Entendeu? Eu ficava até a noite pra conseguir gravar esse vídeo. Eu não ia embora enquanto eu não gravasse um vídeo. Não interessasse se eu tô com dor de cabeça. Não ia interessar se o vizinho tá martelando lá, fazendo a obra do lado. Não interessa. Eu não ia embora enquanto eu não gravasse um vídeo. Eu precisava ir embora com a cabeça livre. Sabendo que eu fiz o que precisava ser feito. Então, é você entender o quê? Porque, assim, ó. Não é se sobrar tempo eu transmito o DAS. O DAS, ele tem que ser transmitido no dia 20. Senão, vai pagar juros e multa. Não é se der tempo eu vou produzir conteúdo. Olha pra você. No começo, a gente tem que fazer sacrifícios. E eu faço até hoje. Pra que seja capaz de você colher lá na frente. Não acha que você vai continuar no oba-oba, no lenga-lenga? Sabendo que tem um monte de coisa pra você. E você prefere trapacear o seu cérebro. Ai, eu não tenho tempo mesmo. Então, eu vou assistir uma série. Ai, eu não tenho tempo mesmo. Então, eu vou... Vou sair pra jantar. Você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa... O dia tem 24 horas pra todo mundo. Como você está usando a sua hora? Como você está usando a produtividade? A tia ofertada. Entendeu? Então, defina o calendário de postagens. É importante. É importante, tá? Então, eu vou... E aí